E na Ilha da Boa Vista, as grávidas estão preocupadas com requisitos de viagens para gestantes obrigatórios dos voos da Best Fly. Em entrevista à TCV, na Boa Vista, contaram que nos últimos dias, algumas mulheres com 36 semanas de gestação não conseguiram viajar. Segundo informações, as grávidas que pretendem deixar a ilha depois das 34 semanas devem estar acompanhadas de um médico. As grávidas na Ilha da Boa Vista temem não conseguir viajar para as ilhas com melhores condições de saúde. Segundo o relato, mulheres grávidas têm enfrentado dificuldades na hora de deixar a ilha, como mostra Ronice Monteiro. Encontramos Elvis Fonseca, conte que a companheira pretendia viajar para São Vicente para junto da família. Mas, com 36 semanas de gestação, ficou em terra. Quando não chegava lá no aeroporto, eles queriam viajar para ele, quer dizer que as pessoas, eles esperavam um vizinho, não esperavam, cantavam-se para o hospital. Eles mandavam dizer que era 34 semanas. Não chegava ali no hospital, não falavam com os doutores, eles chamavam para não voltar para o aeroporto. Quando não chegava no aeroporto, havia um atado de levantar. É ele que viajava, ele fica ali, ele fica ali de esperar, ele espera uns três dias, tudo de esperar a evacuação. A mesma coisa aconteceu com a velhice Correia, não conseguiu viajar, teve complicações e acabou por ter o bebê na ilha da Boa Vista. Sexta-feira, que me vem para mim, eles estão com atenção alto. Esse carro foi internado. Esse carro foi internado e toda a vinha, a gente tomava-me. E domingo, logo cedo, entenderia. E madrugada, que também cheio domingo. Já consegui bem mais. Estes pedem intervenção de quem? De direito, para resolver o problema, antes do pior acontecer. Mesmo que eu não consiga ter o meu bebê direito, mas eu sou grávida, que compro esse passagem, que creio bem, mas o resultado já passa. E quem tem que ser grávida, que tem condições de viajar, é de legacia e de saúde, não é? Essa coisa é dita, há bala a nós, é psicologicamente cheio, porque não está a ficar naquela, não está a comprar nos passagens, não está a ir para o porto, não está a ser voltado. Não está bem para as coisas, não está a perguntar, ali no hospital também, eles que têm um conhecimento, como deve ser, para dar a gente. Não está a apelar, não está a dizer, governo, para tomar conhecimento, ele não abessa, falar aí, ministro de saúde, pois resolvesse esse assunto. Que és grávida, mas tem respeito, que é aquela falta de respeito e consideração, uma mulher grave. Tivemos a informação de que a companhia aérea permite viagens de grávidas a partir de 34 semanas, só com acompanhamento médico.